Bom dia, vou fazer pra nós hoje uma hidratação maisena e babosa. Aqui tá água, gente, porque eu vou pôr ela na água pra sair, gente, aquele aloína, sabe? Aquele amarelo que ela tem. Vou picar aqui. Tá pequena, gente, mas tem aqui, viu? Não vou picar muito, porque o meu cabelo é pequeno. Vou tirar aqui pra vocês verem. Vou bater. Depois que eu põe ela na água, já vou tirar e vou bater, tá bom? Gente, vocês vão ver como é que fica essa hidratação. Vocês não têm noção. Vou voltar com ela. Ó, vocês colocam na água aqui. Passa aí, gente. Olha aqui pra vocês verem. Sai tudo. Tá? Ó. Vocês tiram, vai ficar amarelinho na água. Aí, ó. Aqui vocês vão um pouco dentro. Mixem. Vou bater. Nós vamos usar um creminho, gente, daqui a pouco. Esse creme, gente, crescimento de babosa. De tratamento aí, tá? De babosa. Tô fazendo com a grande não, gente. Vou bater aqui. Tati. Vou passar aqui, gente, porque tem uns pós em branco que fica, que ninguém merece, gente. Vocês não têm noção. Tem uns pós em branco que fica, assim, no cabelo. Passa aí, gente, que aparece no casco. Olha aqui, gente. Vocês vão ver, gente, seus cabelos, como que vai ficar. Inscreve no canal. Deixa seu like. Obrigada aí, gente, por tudo. Vocês vão ver seus cabelos, como vai ficar, gente. Vocês vão ver. Tem noção. Essa hidratação, gente, está na fase da reconstrução também. Porque a babosa, ela reconstrói o cabelo, gente. Tá bom? Vou pôr esse creme. Vou pôr a maizena. A maizena, por si só, gente. Ela não alisa o cabelo. Ela não hidrata. Entendeu? Mas vocês pão, pão, pano alguma coisa nela. Tá? Você pôr qualquer coisa. Só o creme. Não tiver babosa. Muito boa, gente. Maravilhosa. Ótimo. Ela crua no cabelo. Pode passar assim, gente. Ela crua. Não tem problema nenhum. Fica mesmo, gente. Alguma coisinha, né? Não tem nem creme aqui. Faz isso, gente. Esse creme é ótimo, viu, gente? Ela é de babosa também. Pode ir no couro, mas pode, gente. Tem a babosa. Pode ir. Com esse próprio creme, você já escreve seus cabelos. Não tem óleo nenhum aqui. Pode, sim. Não tem problema. Eu sempre falo isso. Pode levar no couro por minuto. Olha o brilho desse cabelo, gente. Olha aqui. Olha o brilho. Gente, olha o que eu tô crescendo cabelo em mim. Olha isso aqui. Meu Deus, gente. Olha aí. Olha aí. É muito bom, gente. É maravilhoso. Eu volto com ele aí, gente. Tá bom? Vou pôr ele na touca. Vou procurar a touca. Fulsa a minha touca. Escreve no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo, gente. Beijo. Fica com Deus. Tchau. Voltei aqui mostrando a minha hidratação, gente. Com a maizena e babosa. Com a maizena e babosa. Vocês vão ver como é que ficou. Tá bom? Olha aqui, gente. Gente, a babosa é tudo. É tudo. É maravilhoso, gente. Madama, você fez escova. Gente, eu não faço escova. Eu não uso o ENER. Já falei aí. Tá bom? Não faço. Usa essas coisinhas. Depois vocês vão me falar. É verdade. A maizena não usa, gente. Esses negócios. Nada disso. Gente, usa a babosa. Vai crescer seu cabelo. Vai dar brilho. A maizena, por si só, ela não resolve o problema. Mas põe uma coisinha nela. Vocês vão ver o que a maizena faz. Olha aqui, gente, o cabelo. A gente faz isso aí. Gente, faz isso. Vocês vão ver o que que é uma hidratação, uma reconstrução. Se vocês quiserem fazer também aí. Faz, gente. Muito boa. Maravilhosa. Tá? A gente, a babosa é boa demais. Ela vai crescer seus cabelos. Vai dar brilho. Maciez. Olha pra vocês verem, gente. Olha esse cabelo. Tá bom? Faz isso, gente. Olha o que vocês verem aqui. Gente, é tudo. É tudo essa hidratação. Ela é muito boa. Muito boa mesmo. Tá? Olha. Maravilhosa, gente. Ótimo. Faz aí, gente. Inscreve no canal. Deixa seu like. Obrigada por tudo. Desabençoa vocês. Deixa o like aí. Muito obrigada. Gente, faz essa hidratação. Faz ela aí. Ah, mas dá de quanto tempo? Pode fazer de 15 em 15 dias. Entendeu? Não precisa hidratação direta, gente. O meu cabelo, vocês... Tá bom? Eu não faço hidratação direta, meditação direta. Nada disso, gente. Então, faz aí, gente. Vocês vão ver o que que é. Obrigada por tudo. Tchau. Faz essa hidratação aí, gente. Fica com Deus. Beijo.